e é galerinha aqui ó quem que tá aqui hoje ó ó serginho mentiroso é mentiroso aí galera nós já estamos colocando a transmissão no lugar já tá aí quase oi meu deus tem que entrar é só eu pegar o celular na mão nós trocamos a fibra nós trocamos a fibra aqui ó certo trocamos a fibra tá quebrado o doido tá o doido tá tentando matar o dia nesse embuchamento que ontem ele matou o dia não fez bosta nenhuma matou o dia em dois furinhos de nada agora tá tentando matar o dia ó tá tentando matar o dia nessa aí o vagaroso tentando matar o dia nessa bomba tira é ele para cima escando aqui passar por baixo não só bom só o campo vou tirar o chico ó ó põe sozinho isso aí ó ó ó pô não só a mão só que não não é que eu tenho que passar pra aí por lá para dentro é mas pera aí aí ó vai por mais para dentro vai levar dela aí aí ó é sozinho aqui ó com a mão só ó eu com a mão só Caô tá segurando o celular Fazia duas horas e meia Espera aí que eu vou tirar ela de novo E você coloca ela sozinha Fazia duas horas e meia que ele tá aqui Tentando pôr essa bomba, rapaz Espera aí que eu vou puxar de novo E eu com a mão só Ai meu Deus Eu com a mão só coloquei Tá bom, doido Você tem que bater com o martelinho de hormus Que sinegoção aí, não? Eu bato com o martel pra entrar prender Tá bom, põe na máquina agora Resolve o problema e já sorte uma ezinha Se vira, dá teus pulos Acha a ruela e põe É isso aí galera Tchau, obrigado Já já nós põe um Mentira Eu filmei, pô, viu Você tirou o ponto de mim Põe com a mão só e segurando o celular Pus com a mão só e segurando o celular Com a outra Pensa Isso porque eu cortei a barba A gente tirou um pouco da minha força Vai Sansão Então tchau, obrigado Põe rapaz, acabou já ali?